E mais um incentivo pra você, meu seguidor que quer começar o próprio negócio, gente. Estou em uma loja que é especialista em jeans e moda evangélica. Aqui tem mais de 30 opções de saias. Trabalho também com jardineiras e salopetes. Gente, estou apaixonada. A partir de R$35,00. Eu já estou aqui diretamente como proprietário. Bom dia, Karine. Bom dia a todos vocês. Estamos aqui com a Dudas. Sim, Dudas, né? A nossa marca. Mais de 10 anos no mercado. Tempo demais, hein? E temos todo esse produto pra te oferecer. Isso. Vamos começar aqui com o carro-chefe deles. E eu vou logo falando, tá? Pouca gente faz o preto em saias, né? E aqui tem, gente. Dá pra fardamento. Moda evangélica vende muito, né, Roberto? Bastante. E, inclusive, é nosso carro-chefe. A gente trabalha com vários modelos no preto. A gente tem colorido também, Karine. Que é tendência, né? Tendência. E tá vendendo muito bem. E aqui você encontra vários modelos no preto. E o legal é que é tudo com elastano. Gente, agora, esse jeans aqui, ele é muito bom. Super encorpado, né? Verdade, verdade. A cintura é alta. É aquele cois bem alto mesmo. Pra dar aquela modelada. E aqui também modelagem levanta bombom. Eu achei super diferente porque, olha só, eles colocaram o zíper aqui na parte da frente com o coraçãozinho bem delicado, né? Tem bolsinho fake aqui também, pra dar aquele charme. E ela é toda de babadinho. Agora, a numeração dela. Nós temos a partir do 34 ao 46, Karine. Olha, e pouca gente faz o 34, né? Verdade. E muita gente procura bastante. O preço dessa saia? 45 reais. Gente, aqui tem muitos modelos de 45, né? Bastante modelos. Agora, tem tanta qualidade que dá pra você revender essa saia aqui até de 100 reais. Verdade. Pra ganhar mais de 100%. E continuando com o preto, gente, eu tenho aqui, ó, já mudou completamente, tá? Agora, esse aqui é todo com botão na frente, né? Botão personalizado, Karine. Bolso normal. Bolso verdadeiro. Verdadeiro mesmo, né? Bolso verdadeiro. Vai com cinto. Tem a opção de usar com cinto ou sem o cinto também. É, da forma que o cliente quiser, né? Isso. Gente, achei muito legal. Olha só o cumprimento dela. Realmente é moda evangélica. Fica abaixo do joelho, né? Abaixo do joelho. E 45 reais também. Agora, eu quero só mostrar a outra de 45 aqui, antes de continuar na preta. Gente, essa aqui, olha só, toda nude destroy. Essa tá perfeita, né? Muito linda. Toda trabalhada, estourada. Sim. Dá pra usar com tênis, que é a tendência do momento, né? E fica lindo, né? Perfeita, perfeita. E olha só a modelagem dela também. Do 34 também essa aqui? Do 34 ao 46. Até o... Ah, alguns modelos tem no 48 também, né? 48, alguns. Gente, olha só aqui atrás o pontinho dela, todo desfiado, né, aqui? Desfiado, estourado, né? E ela é bem diferenciada. Tá super despojada mesmo e apenas 45. 45. E um detalhe, carinho. Ela é moda evangélica, então o rasgado dela, o estourado dela não mostra. Ah, legal. É bem baixo justamente pra gente atender a moda evangélica. Bem confortável mesmo, né? Bem confortável mesmo. Que é o foco de vocês. Que é o nosso foco. Agora, o melhor de tudo é que aqui vocês não precisam comprar na grade. Não precisa. Nós vendemos a partir... Enviamos a partir de 10 peças. Pode pegar uma peça de cada modelo. Pode variar, né? Pode variar. Desde que dê as 10. Gente, agora esse modelo aqui, qual que é esse tamanho? Esse aqui é o 46 e a modelagem de vocês realmente é padrão. Padrão. Não é aquele pequenininho não, né? Veste o número mesmo. Agora, esse modelinho é estilo aquele clochar, né? Que fica assim com babadinho na parte de cima. Isso. Na parte de cima. Estourada também embaixo. Vai com o cinto, botão todo personalizado. E ela é grande essa daqui, né? Bastante. Ela é abaixo do julho. Olha, bolsinho. Bolsinho tanto na frente quanto na parte de trás. Agora, essa aqui de 45 também? 45. Gente, isso aqui tá muito barato. Vamos mostrar de perto? Porque esse jeans, olha essa qualidade aqui de pertinho. Gente, costura, acabamento. Posso mostrar por dentro, Roberto? Você garante a qualidade mesmo? Sim, 100%. Olha, ele garante, tá, gente? Então, vou mostrar pra vocês que compensa sim comprar no atacado aqui da loja, tá? Olha isso aqui, ó. O jeans bem reforçado mesmo, né? Bem reforçado. Qualidade. Qualidade. Agora, essa aqui eu venderia se eu morasse no interior no mínimo de 120 uma dessa. Mínimo. E vende, viu, pessoal? Agora, vou voltar pras pretas também. Eu tenho essa outra opção aqui, né? Já mudou aqui na frente, né? Sim, mudou. Colcoz largo, né? Mais lisa, né? Mais trabalhada também, com os botões na lateral. Essa aqui combina com qualquer tipo de blusa, né? Qualquer tipo de blusas, né? E todas são modelagens de levanta-bombum? Todas. Todas as nossas peças. E tem um detalhe nessa daí, Karine? Qual? Um detalhe atrás, o bolsinho dela. Ah, legal! Não sei se você viu. Tá vendo? Tanto que é bonito. Sim, bem diferente, né? Bem diferente. Vocês modelaram bastante. Isso, bem diferente. Olha, ficou muito bonita, viu, gente? 45 também essa, né? 45 também. Agora, vamos mudar o foco aqui pra essa outra, gente? Agora, isso aqui pouco a gente faz em saia, né? Verdade, verdade. Olha só, o botãozinho encapado. E essa tá muito bonita. Na verdade, em Goiânia, praticamente, só vai encontrar com a gente... Sério? Essas saias, botões encapadas desse jeito. E o melhor de tudo é o preço dela, né? 48 reais. 48 reais, gente. Apenas. E a numeração também. Essa daí, do 34 ao 46 também. Ao 46 também, né? Isso. E tudo assim, ó. Modelagem, levanta-bombum. E o jeans com elastano. Perfeito. Quantos por cento de elastano que tem? Ele tem 3% de elastano. 3%, né? 3%. Continuando aqui, ó, com o botãozinho encapado. Aqui tem muito modelo, né? Bastante. Gente. Nós temos mais de 30 modelos. Mais de 30 modelos. Mais de 30 modelos. Agora aqui o botãozinho é na lateral, né? Isso, encapado, botãozinho na lateral. Coz largo. Levanta-bombum também. E o bolsinho também, né? O bolsinho também. Então, perfeita. Perfeita demais. E vamos continuar mostrando aqui outra preta pra vocês. Gente, isso aqui já é tudo com botão na frente, né? Isso, tudo com botão na frente, um bolsinho. Tá muito bonito isso aqui. Agora eu vou perguntar algo que eu sei que eles vão perguntar nos comentários. Pode lavar na máquina, não vai desbotar. Tranquilamente. Pode lavar sem nenhuma preocupação. Então você garante também, né? Garantimos também. Tudo é de qualidade, até o preto, né? Perfeito. Agora, continuando aqui com outra opção. Gente, aqui tem mais de 30 modelos e eu vou mostrar só uma pequena parte, né? Verdade. Agora esse aqui também vai com cintinho? Vai com cinto também, Karine. Então, assim, sabe? Sem barra, né? Bem desfiadinho aqui embaixo. Então, muito bonito. E isso atende realmente o público moda evangélica. E a gente tem, porque como é muito modelo, não tá dando pra mostrar. Mas a gente tem esse modelo na lavada escura e na lavada clara. Olha, agora eu achei um charme essa costura de três linhas, né? Isso, trabalhada. Bem trabalhada mesmo. Dá pra valorizar a peça. A gente trabalha com uma linha de qualidade, justamente pra não ter problema pro cliente. Isso, dá um diferencial bem grande, né? Agora, continuando aqui com outro modelinho. Olha só esse outro. Aqui já mudou na frente também, né? Já muda também. A gente vai, tem dois botõezinhos aqui embaixo na barra dela. Sim. Pode abrir, né? Ele abre. Ah, legal. Ele não é fixo aí, ele abre. Facilita na hora de andar também, né? Isso, na hora de andar, né? Então, você pode abrir pra não ter incômodo, né? Gente, gostei muito dessa aqui. A numeração também é do 34. Essa daqui já é do 34 ao 48. Até o 48. Só lembrando, olha, que veste bem demais. Veste bem. Agora, pra quem tá assistindo, gostando, querendo comprar, como que funciona a forma de pagamento? Nós trabalhamos com PIX, transferência bancária e depósito. E também passamos o cartão só presencialmente na loja. Então, vem conhecer a loja pessoalmente, né? Pode vir também. Agora, vamos pegar esse daqui só pra mostrar pro pessoal? Gente, isso aqui vocês vão ficar chocados. Olha só essa saia, o tanto que ela tá linda. Essa aqui tá bonita, né? Perfeito. Essa é uma saia Godet. Esse já é um outro jeans, é um 6OZ, um jeans mais leve. Mas também, o diferencial, ele tem elastano. E aqui você não economizou no tecido, né? Não. Porque, olha só, gente, fica bem Godet mesmo. Imagina só com uma blusinha, um salto, né? Perfeito. Perfeito. Toda com o botão na frente. Já vai com o cintinho também? Vai com o cintinho também. E olha só essa cinturinha que vocês colocaram, hein? Perfeito. Do jeito que a mulher ama. Agora, o preço dessa aqui? Essa daí, o preço que é melhor, R$50. 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 Gente, eu já vi aqui na região da 44 uma saia dessa de R$60, R$65. Agora, de R$50, tá barato, viu? Nós vendemos, tem gente que logista, compra da gente para revender. Então, vocês são a fonte, né? Verdade, a fonte. Gente, então venham comprar diretamente da fonte, tá? Agora, pode pegar. Agora, essa aqui, pode tirar print e enviar no WhatsApp da loja. Essa tá linda. Essa é a Três Marias, né? Que tá usando bastante, tá na moda agora. Tudo que chega, acaba rapidamente. Tendência. E essa aqui vai acabar super rápido. Olha só essa linha fazendo toda a diferença também, né? A cor dela. É bem trabalhada, vai com o zíper aqui atrás. Então, assim, de qualidade. E qual que é esse tamanho aqui que eu tô vendo que ele é bem grande? Esse é um 46. Olha, o 46 realmente não é pequenininho, né? Não é pequeno. Essa aqui tá quanto? Essa nós temos do 36 ao 46. Essa sai a R$50 também. R$50 também? Também. Com esse tanto de tecido que tem aqui? Com esse tanto de tecido. Gente. Dá pra fazer duas saias das outras. Dá, sim. E aqui você revende pra quem tem só CNPJ ou não? Não. Pra qualquer um que queira comprar, a gente vende. E pra mostrar que a loja é super completa, olha só o que nós temos aqui, gente. Essa aqui todo mundo vai querer, né? Vai, com certeza. Olha o tanto que ela tá bonita. Isso aqui é uma jardineira, né? Uma jardineira, sim. Toda trabalhada, com botão, né? E tem outras cores também, outras lavagens? Temos ela no preto e temos ela no jeans, claro e escuro. Gente, tudo isso vocês vão ver no catálogo, tá? Agora o preço dessa aqui? Essa tá R$55. R$55? Gente, uma jardineira de R$55. E olha que eu comprava aqui na R$44,75. Não conhecia a loja de vocês ainda. Verdade. Agora vai comprar da gente. Isso. E ela também tem elastano, né? Todas com elastano. Olha que legal. Agora vamos mostrar a parte de trás também? Sim. Com zipe pra facilitar na hora de vestir, né? Isso, bolso. Bolsinho também. Isso. E aqui, ó, alça regulável também pra vocês. Gente, essa aqui tá muito bonita. Agora vamos mostrar de outra cor também? Essa aqui já é godê, né? Isso. Essa daqui já é uma jardineira godê bem rodada. Com bolsinho toda trabalhada, botão na lateral. E o tamanho que vai ter dessas? Do R$36 ao R$46, Karine. Até o R$46 também, gente. Isso, até o R$46. Essa aqui tá muito bonita, né? E ela é bem comportada. Dá pra ver o tamanho aqui, ó. Não fica acima do joelho. Fica abaixo do joelho, né? Verdade, isso. Realmente pra atender o público moda evangélica. Moda evangélica. E essa aqui tá quanto? R$55 também. Também R$55, a godê. R$55 também. Gente, que legal, hein? E aqui ainda emite nota fiscal pra segurança de todo mundo, né? Todos, todos. Quem comprar vai receber tudo certinho. Corretamente. E com segurança também. Verdade. Agora outra jardineira. Se a gente já tem essa jardineira, ela é uma barra desmanchada, tá vendo? Ah, mudou embaixo, né? Isso, bolso, né? Toda trabalhada na lateral. O recorte desse bolso também é diferente, né? Diferente. Muito bonito. Bolsinho aqui também na frente. E atrás. Modelagem levanta bumbum. Levanta bumbum. Então assim, muito bonita. Isso. Gente, ainda com a fenda aqui na parte de trás pra facilitar na hora da cliente andar, né? Isso, pra não piar a cliente. Essa aqui tá de R$55? R$55 também. R$55 também, tá? Temos ela clara e escura, tá, Carina? Escura também. Isso, escura também. E aqui, outro modelo. Agora, essa aqui o pessoal gosta, né? Gosta. Essa vende bastante. Gente, que linda. É uma de babadinho embaixo. Perfeita. E com o tênis fica perfeito, né? Fica. Aqui é bolsinho fake na frente, né? Fica. Ai, que bolsinho bonito. Um bolsinho diferente, trabalhado, né? E tudo com alça regulável. Todas. Todas sim. Que legal, gente. E aqui atrás ficou muito bonito, né? Gente. Tudo a mesma numeração também. Essa também, do 36 ao 46. Até o 46. E só lembrando que aqui, olha só o que nós temos também. Ciclista e meia coxa, né? Ciclista e meia coxa. E agora esse modelinho é qual? Esse daqui é um ciclista, tá? A gente tem ele no claro, na lavada clara e também tem na lavada escura. E esse aqui é quanto? Esse tá saindo a R$35,00, Carina. R$35,00 e ele tá muito bom, né? Perfeito. Tecido de qualidade, jeans de primeira. E aqui, ó, eles fizeram ciclista e meia coxa. Não fizeram modelinho curto, que é pra atender o público moda evangélica, que também gosta de usar, né? Isso, também. Então, assim, vende bem. E é bem comportado, né? Isso, olha só. Esse aqui é o meia coxa, mas... Olha como eles são diferentes. Eles colocaram mais um pouquinho de tecido, né? Isso, mais um pouco. Pra não ficar curtinho. Barrinha virada. Sim. Tá botão encapado. A tendência que tá usando. Olha que lindo, gente. E esse vai ser quanto, esse daqui? Esse também é R$35,00. Também R$35,00 com botãozinho encapado. Botão encapado e o mesmo valor. E esse aqui é o R$44,00, né? Isso, e tem elastano, todas com elastano. Veste perfeitamente. E o legal, gente, é que é dessa forma aqui, ó, que vocês vão receber no conforto do celular. Vai tudo assim, ó, bem guardado, né? No saquinho, dobradinho. Gente, a loja é super caprichosa. Vocês vão gostar bastante. E só lembrando que a partir de 10 peças, eles já enviam pra você, né? E enviamos pra todo o Brasil a partir de 10 peças. Transportadora, correio. Enviamos pela transportadora, correio, excursão e aéreo também. Também. Do jeito que o cliente quiser, você envia, né? Gente, agora continuando aqui, eu tenho mais uma opção. Agora, essa aqui tá bonita. Essa tá perfeita. Gente. Uma lavada clara, um Delavis. E essa linha aqui na frente também fez a diferença, né? Verdade. Essa aqui tá quanto? Essa tá de R$50,00. R$50,00 também, né? R$50,00 também. Olha que legal. Gente, só lembrando que aqui tem tudo e de muita qualidade. Estou olhando aqui pra vocês. Perfeito. A costura e acabamento também. Não tem aquela linha aparecendo, né? Não tem. Linha de qualidade. Só usamos linha de qualidade justamente pra não dar problema pro cliente. Isso. Essa saia aqui dá pra revender tudo de R$100,00, R$120,00, R$110,00, né? Tranquilamente. Tranquilamente. Gente, agora, pro vídeo não ficar tão longo aqui, eu tenho muitas saias ainda pra mostrar, né, Roberto? Verdade. Gente, olha esse bolsinho aqui. O tanto que ele tá diferente, né? Todo trabalhado. Que lindo. E um detalhe, Karine, esse modelo é um modelo mais curto um pouco, justamente porque tem as vezes tem aquela mulher mais baixa um pouco. Que as adolescentes também. Isso. Então, tem a opção mais longa, mais curta um pouco. Não curtinha, mas curta um pouco. Isso, gente. Aqui fica acima do joelho. Fica bonitinho demais com tênis, né? Fica lindo também. Agora, mais opções pra vocês. Tira a print aí, vão enviando no WhatsApp da loja. Parceiro nosso confiável, né? Estourado, botão encapado, né? Que é a novidade do momento, né? Tudo com passante de cinto também, né? Isso, também. E tudo com a marca da loja também, tá, pessoal? Pra vocês verem. E aqui tem muita variedade de lavagem também, né? Muita variedade. Isso aqui é um belavê, né? Uma lavada mais clara. Então, assim, perfeito. Tudo perfeito pra vocês. A modelagem também é padrão. E aí, você tem mais alguma coisa pra falar pessoal da sua loja? Ela fica onde, aqui na região da 44? A nossa loja fica aqui no Shopping Galeria Via Goiânia. Aqui na Avenida Contorno, que é na região da 44. Então, pra quem vier até Goiânia, eu vou deixar o endereço na descrição do vídeo, mas você envia a localização também, né? Também enviamos. Também a gente... Você vai passar o número dos nossos atendentes, da nossa equipe. E é só entrar em contato que a gente vai... Gente, pra pedir aqui essas saias lindas, né? Agora, essa aqui é de babadinho na parte de baixo, né? Babadinho. Botão encapado na lateral. Sim. Com três costuras, tá vendo? Trabalhando a linha pra ficar uma... Também tá muito bonita. E fora que tem muito mais modelos, né? Bem mais. A gente tem bastante modelo. E o legal é que vai chegar a novidade de vestidos também, né? Também. Vai estar chegando vestidos, né? Na loja. Vai estar disponível. Esse aqui é um modelinho menor. 36 esse daqui, viu, gente? 36. E olha que eu uso o 38, mas eu acho que o 36 de vocês dá em mim, viu? Verdade. Porque tem bastante elastano. E essa tem a partir do 34. Do 34 ao 46. Até o 46 pra vocês. Então, já falei pra vocês que ele envia pra todo o Brasil. Parceiro confiável. Vai ficar tudo na descrição do vídeo. Então, Roberto, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço, Karen. Foi um prazer receber vocês na nossa loja. Gente, já se inscreva no canal. Deixa o seu comentário aqui me falando o que você achou da loja de hoje. Beijinhos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.